A TUS! Já roubou meu tambor Tem festa na floresta É mistura de povos de cores A rouba e sabores Tem a cara do Parintitim E a estrela brilhou Glareou meu terreiro É de crença, de fé e de festa De cura e reza É batuque de gente feliz É a cara do povo O fim do amigo e o novo É do Parintitim, é do Tupi do Amar É Tupi na Barana A poça da bandeira que tremula Eu vendo ecoar nas ruas Em que bambões, aldeias, becos e vielas Na grande floresta A magia na grande aldeia Brasil Veste a camisa azulada Vem pra terra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa do boi Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Caprichoso É a cara do povo O fim do antigo e o novo É do Parintitim, é do Tupi do Amar É Tupi do Amar A poça da bandeira que tremula Eu vendo ecoar nas ruas Em que bambões, aldeias, becos e vielas Na grande floresta Na magia da grande aldeia Brasil Veste a camisa azulada E vem pra terra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Galera, canta! Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Caprichoso Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Sentir energia que emana do povo Caprichoso!